Viva malta, meu nome é Ruben Maranco, eu sou o Stand Up Comedian e vim diretamente para Lisboa para apanhar esta festa nas Jornadas Mundiais da Juventude. Eu sei que eu também não sou, obviamente, o gajo mais jovem para estar nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas por isso é que eu aceitei vir. Até porque eu acho que ser demasiado jovem num sítio com tanto padre pode ser arriscado. Agora, é o momento em que eu vou falar com algumas pessoas e para saber porque é que elas estão aqui. E aí, Portugal e Itália, mal sabem que a Francesinha é muito melhor que a Pisa. O que é que estás aqui a fazer hoje? Orientar turistas. Como é que está a ser a vibração aqui de Lisboa? Interessante, interessante. Tu estás bem contente com aquilo que estás a fazer, mano. Incrível, é incrível. Como é que estás, mano? Eu conheço tudo isso. Ela está com uma emoção de merda a falar comigo. Vais daqueles que vai à igreja regularmente? Não. Então, tipo, tu estás cá para ver se faz alguma crente, é isso? Não. Aí, mas bloqueaste um cara. Não, não, não. Não vim com essa intenção. Estou cá a trabalhar nas Jornadas e, pá, o que aconteceu, aconteceu. E o que acontece na Jornada fica na Jornada? Exatamente, exatamente. Ah, então agora já falas. Falas, andam a pinar já que és participado. E há bocado estava-nos a perguntar quando era o cenário e tinha um literalmente o cenário à frente. Não, porque isto às vezes os podem pensar Ihhh, é animais, é tipo a Arca de Noé, mas não, é o cenário. É o espírito. Lá está, não se engaje que isso aí também é pecado. Quero só dizer que isto é uma pessoa que sabe como é que funciona a Igreja Católica. Ela escolheu o Calipo porque ela sabe que antes do casamento pode supar que não é pecado. E assim começa o circuito de distribuição de alimentos para os padres. Agora há Uber Eats de crianças. Às vezes o padre não quer sair da paróquia. És de onde? Sou de Viseu. Lá já são 5 e 22. E cá são? Cá são 17 e 22. É isso, é diferente, é porque é em Viseu. Mas não é Viseu, é Beseu. Ah, Beseu. É com Bede. Ah, com Bede. Com Bede de bola. E Bede burro. Um puto jovem. Jornada dos Mundiais da Juventude. Claro. Não devias estar aí a pegar umas queridas, fumar umas gansas, em vez de estar aqui? Ah pá, também acho que sim, mas não é? A religião. Ah, mas tipo, há gansas aí? Ah pá, acho que sim. Com mais serão. E nas jornadas? Com mais serão, um bocado. Eu passo logo a acreditar em Deus, se houver. E o que acontece na jornada, fica na jornada. Andaste na catequese? Andaste, sim senhor. Desde pequeno? Sim. Algum padre te... Oi? Não. É um bocado por causa da tua cara, se calhar. Acreditas em Deus? Acredito, sim senhora. E se passa com a idade? Estamos bem? Estamos. E acabámos de descobrir que nós não podemos gravar ali atrás. Ou seja, jornadas Mundiais da Juventude, Deus está em todo lado, menos à porta do oceanário. Estava agora a debater aqui com o Rosas. Olá Rosas. Diz olá às pessoas. Olá povo. É isso, o meu Rosas está aqui atrás e está a dizer pá, algumas piadas que estás a fazer. Se calhar não entra no vídeo. Aquela piada do padre de comer criança. Imagina, se eu fizesse uma piada por cada casa de profilia, ainda me faltam 4.798 piadas. Estão bem? Por isso, vai ter piadas a menos para a quantidade de merda que eles já fizeram. Está tão com uma. Uma piada por um cu de puto. Não é muito? É um burraço. Muitas vezes perguntam, como é que os velhos aguentam andar tanto? Normal. Têm de ter água benta. Ou é isto off. Um dos dois. Estamos neste momento num Parque das Nações e atrás de mim estão várias bandeiras de várias nacionalidades e isto faz-me pensar que a última vez que Portugal teve tanta gente de outras nacionalidades a viver em Portugal por causa de um homem, era quando as estrangeiras iam todas para o Algarve para chupar o Zé Zé Camarinho. Gil, só fazer uma pergunta. Quantos casos de pedofilia é que houve na igreja? Poucos ou muitos? Ai, há tantos. Ai, tanta coisa. Tanta coisa. E não é só Deus que aparece nas Jornadas Mundiais da Juventude. Temos também fãs da Attack on Titan. Gosto deste ambiente de festa que está aqui. Eu não sei se tu viste ontem que houve lá no Parque Eduardo VII. Havia lá um gajo a animar aquela cena e a dizer Make noise for Jesus! Make some noise for Jesus! Mano, eu estou a imaginar que estava Jesus, assim pregado, não é? E por isso é que ele não disse nada. Porque se ele tivesse esta mão solta, dizia E fazer barulho ao caralho? Só que não podia, estava assim, coitadito. Olha a cruz. Tinha de estar a ouvir os outros a fazer barulho. Uma avizinhança que não se pode. Parecia ao Rock in the Hill. Exatamente. Não, nós estamos a ver o Ronaldo do catolicismo. E este senhor, se é católico, possivelmente é como o Ronaldo. Acha que pode comer cuco, não é pecado. Gosto. Esta é a juventude da igreja católica. Aí está. Muito bem. Oi! Estão bêbados de Jesus. Está a ser uma experiência nova, conhecer novos sítios que nunca tinha visto. O que é que tu conheces que ainda não tinhas visto? Praticamente tudo, porque nós... Gajas? O quê? Gajas. Também, também. Mas já tinhas visto? Claro que sim. Claramente. Mas normais? Como? Sem ser a pagar? Sem ser a pagar? Gajas? Sim. Vieram muitos de lá? Viemos 29. Caracas, mano. Gajos e gajas? Sim. Tu deixaste uma pessoa especial em casa ou vieste solteiro? Estão vindo com a minha namorada. Ih, trouxe a beia para a praia. Veio de onde, minha querida? Ele é a terceira dos Açores. E chegou há quanto tempo? Há um dia, dois dias? Na segunda-feira de manhã. E vai ficar até ao final? Sim, senhor. Vamos ir embora às horas na segunda-feira. Louca, louca. Aguentar a festa? Sim, vamos a ver. Com sol. Boa sorte, boa energia. Sou arranhados das festas de Portos doeu. E de repente ficou uma cena um bocado esquisita porque eu nem sabia que havia festas nessa terra. Claro que há. Primeiro eu nem sabia que essa terra existia, mas tudo bem. Oxi. E o que é que tu queres ser quando fores grande? Queria trabalhar alguma coisa a ver com a televisão, mas eu também gostava de ser muito a ele. Ah, queres ser muito a ele? Sim. Sabes rezar? Sei. Então olha, vai rezando todos os dias, pode ser que isso vai ao sítio. Vieram num grupo de quantas pessoas? Sete. Ok, olha, é o grupo mais grande que eu vi até agora. E também é isto, há pessoas que vêm com grupos muito grandes e depois há pessoas que não têm amigos. Momentos bonitos e há pessoas que vêm aqui à procura de um milagre. Malta, eu não sei se vocês repararam, mas na cena anterior estavam dois polícias lá atrás. Olha para nós. E nós já fomos expulsos da porta do acionário de pronto-segurança. Já fomos expulsos da porta do casino por dois polícias. E então acho que se calhar já chega. Tá? Esta foi a minha experiência na jornada das mulheres da juventude. Chegámos à conclusão que Deus perdoa, mas a PSP não. Má logo. Má logo, malta. Má logo.